A Associação Dar Ajuda aos Mais Carenciados, com sede na Mortosa, promoveu no dia 23 de dezembro mais um jantar de Natal Solidário, onde compareceram mais de 150 pessoas de diversas freguesias e concílios, que passaram assim uma noite cheia de calor humano, muito bacalhau e muitos doces que fizeram a delícia de todos os presentes. No sexto ano consecutivo, temos aqui uma média de cento e poucas pessoas que vieram comer o bacalhau com todos, juntamente connosco. Pois bem, temos aqui a junta, a paróquia também representada. Isto é pessoas da Mortosa ou também de Estarreja? São pessoas da Mortosa, de Beiros, Estarreja, Estarreja, isto é, Estarreja Cidade, a Banca, Partilhó, é um pouco de cada lado. Muito bem, a Associação este ano correu melhor, as pessoas estão mais sentivas a dar, há mais pedidos de ajuda, como é que foi o ano de 2017 para vocês? Foi um ano cheio de trabalho, porque tivemos vários pedidos, os pedidos nunca existem, continuam sempre a aparecer todos os dias, começamos também as obras da nova associação, da nova sede, estamos em fase de... Não é permitido vocês terem depois também um armazém para colocar as... Claro, principalmente para arrumar as roupas e materiais que nos é doado. Não ouviu também a Feira da Antorreira, como é que é a feira ou como é que funciona? A feira cada vez está a dar menos, isso é uma realidade. Já foi a feira que deu aos 100 e tal, aos 200 euros por cada feira. Agora anda tudo abaixo de 100 euros cada feira, mas é uma fonte de rendimento que nós temos que não podemos deixar de continuar a fazer a feira. E as pessoas também vão, dando o que podem, é lógico. Claro, este ano, após jantar, fizemos também o São Martinho ali na Saldida, a gente fez um peditório para as casas comerciais e ajeitamos com algum que a gente tinha, compomos isto. As pessoas estão a aderir mais à associação, ao fim de 7 anos, quase 7 anos da associação? Sim, começamos agora a ver mais frutos do que quando começamos. Principalmente a Câmara já nos está a ajudar, a Câmara este ano já nos disponibilizou a verba para o autocarro, que deu a volta para o Conselho de Estarreja, a Banca, Pardilhó e Bunheiro, a recolher esta gente toda que é que está dentro. Bem, para 2018 o que é que está previsto? Continuar a ajudar as pessoas careciadas, como estamos ajudando até aqui, continuar as obras da sede, possivelmente arranjarem verbas para comprar uma carrinha, porque estamos a fazer falta e é isso.